Olá pessoal, imagina o Google compartilhando os dados do seu HD na internet para todo mundo poder ver? Bem, isso está acontecendo, mas vou explicar melhor. O que acontece? Hoje em dia nós temos vários roteadores com portas USB e é comum se pegar um HD externo e ligar no roteador para você acessar os arquivos dentro daquele HD via rede, certo? Você põe o HD, então você acessa de um computador, notebook, smartphone e por aí vai. Eu particularmente não gosto muito disso porque o meu roteador, a porta USB é 2.0, então é um pouco lento essa utilização. Mas é um recurso muito interessante e muito prático para se usar. O problema é que o Google, o defeito não é bem do Google, o defeito são das empresas que fabricam o HD e deixam a opção de FTP ativadas, então não há muito bem uma segurança em cima disso. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para o nosso site, o portal brx.com, para você verificar se você está passando por esse problema. Você vai conseguir ver se isso está acontecendo com o seu HD externo, certo? Vai ter um tutorial explicando tudo direitinho lá no nosso site. Mas o cuidado tem que ser tomado. Afinal de contas, as empresas já têm informações demais sobre a gente, como o Google, o Facebook, o Microsoft e por aí vai. Essas empresas têm acesso a muita informação da nossa vida pessoal, coisas que nem nós sabemos. Agora imagina ter acesso a documento seu. Muita gente tem hábito de ter um documento com senhas, anota ali todas as senhas naquele documento, fotos pessoais e por aí vai. Então, muito cuidado pessoal, fiquem atentos com isso. Quem tiver um HD ligado no roteador, fique esperto e faça o teste e verifique se está tudo ok. Beleza? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal.